então falou falou pessoal sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no teu nosso canal SupermarioJL já sabe como é que é todo aquele que é super inscrito chega deixando o seu like você quer ficar aqui nesse vídeo não esqueça de inscrever, ativar o sininho, compartilhar com mais e mais pessoas como está na descrição do vídeo, hoje vamos dirigir a cidade de Ceará trouxe um amigo meu aqui que é o Alex Volz como é que é pessoal meu nome é Alex Modelo, meu nome é Alex Volz meu nome é Alex Modelo, pelo menos conhecido como Modelo ainda eu não sou novo aqui no canal, como vocês já veem, sempre vão me ver aqui no canal e sempre vão me ver no canal ainda hoje vamos dirigir a cidade de Ceará Fortaleza nesse caso né? já dá para ver aqui um lugar muito bonito, a caixa de cima para gravar aqui, é uma praia com um parque a quatro com aí logo, então onde é isso? um lugar muito bonito, dá para ver, mostro eu devo ver de vergonha no vídeo aqui mano, muito bonito eu devo ver de vergonha até agora eu não aprendi como um parque a quatro com aí esse é um lugar que eu vou fazer aqui esse é um lugar que eu vou fazer aqui eu tenho consciência de Ceará, vamos começar para o Brasil sim o nosso tour pelo Ceará começa aqui galera, Canoa quebrada uma das praias mais bonitas do Nordeste vem comigo que eu vou te mostrar tudo que dá para fazer por aqui Canoa quebrada é uma das paradas obrigatórias para quem emcebe no Ceará a combinação das imponentes falésias multicorrentas e água e esteraldas fazem o contraste pelo esse é muito bonito essa praia nem mais bonita é essa de lá não acho que tem mais, talvez seja mais bonita a você imagina lá essa praia nem mais bonita que lá ainda as outras que são mais bonitas são como se eu já não só abundava com essa praia não, essa é muito bonita imagina só a outra como é e aí você tá aqui as palmeiras a vista de cima olha a vista de cima, olha a água cristalina é é mano, é muito bonita a praia o Brasil é muito bonito mesmo tem muita esposa de bonita o Brasil eu tenho que conhecer um dia aqui aí você vai de casa, você vai de casa aí logo na água, de manhã eu vou de uma praia e aí o Brasil isso é é é eu 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 mas ele não é muito assim É igual no meio ou é igual no meio? Tem algo embaixo, também tem a lei São dunas, né? Não, acho que perigoso, acho que não é Acho que não é perigoso Ah, não é perigoso, mano As mesmas dunas também são mesmo meninas E se quiser dar uma refrescada A boa pedida é o aerobunda É, é o aerobunda É, é o aerobunda A nossa quebrada É o principal ponte das fotos A nossa quebrada É só escolher a praia que você mais gostou E relaxar em um dos lugares mais... Podia assistir aqui, seria uma praia muito controlada Acho que o marinho de seleção lá perto, né? A praia também é muito limpa Limpa, não tem aquela coisa de garafa, de qualquer... Não tem, é muito limpa Eu vou andar aqui, essas praias É um lugar que não tem essa coisa de... Tem pessoas, né? Vão convidindo, só pra rodar aí Só pra ver felicidade na garafa Agora faz coisa deles, só pra conviver Isso América Latina e um dos principais do mundo Vem comigo que eu vou te levar Pra conhecer as principais atrações daqui Localizado em Aquinas A cerca de trinta quilômetros de... Esse parque A4, que é top! Esse parque É... Mas tu pisou o soco dele? Muito, bro Onde é o soco? Demais, né? Onde é o soco? Não tem uma ideia, são duzentos mil metros quadrados Ah, é lindo Ah, é lindo Vai dar um bebo som mesmo Muitos músicos Muitos músicos Isso é o que nem falamos No incrível local que o Beach Park está localizado Ou seja, além de todas as... Nossa, é muito bonito Super bonito Como você mora esse esse gara aqui, bom? Não, eu tenho que conhecer onde o Brasil tem fontes também Ah, foi o Sérgio também Por falar em radical, o carro chefe do parque é um insano Do Guava, da altura de um prédio de 14 andares Os corajosos vão sem bolha, podem chegar até 105 quilômetros por hora Não, ali não Não pode, né? Naquele tobogã de altura de 14 andares? Não, nunca. É, espera. Aí você me dá um ganho do lado, né, para poder segurar, né? É que se você for cair de um sítio que são 14 andares, quem vai te segurar lá embaixo? Vai cair e morrer, não tem como, então aquele não. Outras situações eu iria, mas aquela não. Eu, eu, mano, não diria. Isso é um pouco de um sítio que eu não me dá pra fazer isso. Isso é um sítio. Isso é um sítio que eu vi. Não tem como o sítio que eu vi. É porque eu vi que eu vi. É porque eu vi. Como era o meu sítio? Ah, eu vi uma luta. 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 Um dos melhores lugares para vocês fazerem umas comprinhas aqui em Fortaleza é o Centro de Turismo do Ceará. Isso aqui antigamente era uma prisão que hoje deu lugar a várias lojinhas de artesanato. Iniciada em 1850 e concluída apenas 16 anos depois, a cadeia pública deu lugar ao Centro de Turismo em 1973, são aproximadamente 100 lojas que ocupam a área onde ficavam as antigas celas. Por lá você encontra uma grande variedade de artigos típicos cearenses, além de artesanatos de renda, itens de cama, mesa e banho e objetos feitos em madeira e palha. E ainda falando sobre compras, outro lugar muito legal que você pode vir... Parece que a cultura cearensa é muito viva, muito presente, meio... Por essa cadeia pareceu também meio afrodescendente na cultura, assim. E aí 100% muita coisa africana na cultura do Ceará. Olha, o exemplo de colar já que é muito... Tá aí, tá muito aliado. O artesanato vai muito africano. E aí 100% de lojinhas, você entendeu assim, no título de maior mercado do Nordeste. Bom galera, e hoje é dia do Ceará Show, o espetáculo musical que conta a história do Estado do Ceará. Dizem que há uns programas imperdíveis pra quem tá aqui em Fortaleza. E aí, bora lá conferir? Eleita a segunda melhor atração de Fortaleza pelo Tricanvisor, o espetáculo do Ceará Show é o primeiro musical permanente do Estado. De forma leve e interativa, o show conta a história de personagens cearenses, que estão marcados na memória e no imaginário popular, como a Indira Sema, o Padre Cícero e o folclore do personagem Seu Lunga. O Ceará Show acontece de quinta a sábado, às 20 horas, de domingo, às 17 horas. É impossível não rir e se emocionar, mas a peça que ao mesmo tempo que intertém é uma grande aula de cultura brasileira. Definitivamente, é um dos melhores programas pra se fazer na noite cearense. Bom, só nesse vídeo, acho que já dá pra ter uma ideia do que o Ceará tem a nos oferecer. Além das praias que estão entre as mais bonitas do mundo, ainda tem parques, no meu caso, e até esse mês de preços de teatro. Se você gostou do vídeo, o vídeo é muito bonito, meu amigo, e se inscreva no... Muito bonito o Ceará, muito, mas muito bonito mesmo. Deixa eu aqui ligar o gravatela. E já está. Eu achei muito bonito mesmo o Ceará. Gostei muito também das praias. Gostei muito mais do parque. Até agora, o que me chamou mais a atenção foi aquele parque. A paisagem, eles queriam conhecer a paisagem em si também, é muito bonito. E... É isso, pessoal. Essa foi a minha opinião acerca do Ceará, daquilo que eu vi até agora. Espero poder conhecer. E um abraço, um beijão pra todos os inscritos ali do Ceará. Sim, sim, pessoal. Mas pra eu não comentar, né, sobre o Ceará, o Ceará é um lugar muito bonito. E tem uma boa paisagem. As coisas que eu andei, o Ceará são coisas muito maravilhosas. Mas tem certas coisas que eu não podia arriscar. Tipo, quantos andares? 14 andares. 14 andares. Também? Ah, é um amor. Não sou nada, eu não posso. Eu também li, também é muita coisa que eu também não iria ser aquele. Nada, bro, eu não vou achar. Também não ser aquele. Mas é isso, pessoal. Não esqueçam de inscrever. O mixtape dele tá na descrição. As redes sociais, todas as nossas, também, estão aqui na descrição. Siga-me também no meu Instagram. Pesquisa por Alex Volta. É isso, pessoal. No meu Instagram também, que é super.mariojotero. Mas também vai dar tudo na descrição. Cumprimento do vosso boy supermario. Fá.